Durante o Congresso da INCOSAI, em 2016, a função que as instituições superiores de controle desempenham no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi um ponto central de debate. A boa gestão das finanças públicas foi identificada como fator crucial em garantir a disponibilização de serviços essenciais para os cidadãos. Isto levantou a questão. Como podemos fazer mais para avaliar e relatar melhor em relação à gestão das finanças públicas e dar um contributo significativo para alcançar os ODS ao nível do país. Em parceria com o Programa Boa Governação Financeira em África da GIZ, também conhecido como GFG, a AFROSAI começou a trabalhar para desenvolver uma abordagem holística às auditorias para questionar a eficiência e a eficácia do sistema de gestão das finanças públicas de um país. Depois de meses de desenvolvimento, o quadro de relatório sobre a gestão das finanças públicas foi lançado na reunião de 2017 do Conselho Diretivo da AFROSAI-E com IEC de três países a oferecerem-se para usar a ferramenta Gana, Quênia e Moçambique. É uma ferramenta de diagnóstico baseada em Excel que permite que os auditores avaliem o desempenho dos processos de gestão das finanças públicas ao longo de todo o ciclo clássico. essencialmente refletindo a capacidade de um governo transformar as políticas do papel para a realidade. O mandato institucionalmente consagrado às IEC coloca-nos na posição ideal para ter uma visão holística sobre o sistema de gestão das finanças públicas de um país. Ao usar o quadro de relatório sobre a gestão das finanças públicas, as SAI podem agora realizar auditorias ao desempenho de todo o sistema de gestão das finanças públicas, enquanto monitorizam também a implementação dos ODS pelo governo. Com 15 IEC, em países de língua inglesa e língua portuguesa, a terem adaptado a ferramenta nas suas auditorias, a ferramenta foi reconhecida no Fórum Público de Alto Nível das Nações Unidas de 2019 como revolucionaria na auditoria de contas públicas. Após o lançamento em 2017 e subsequente feedback sobre a eficiência e eficácia da ferramenta para satisfazer as necessidades das IEC utilizadoras em 2020, foi disponibilizada a versão 2.0 do quadro de relatório sobre a gestão das finanças públicas. A versão 2.0 melhorada permite que os auditores das IEC realizem uma análise e uma avaliação mais robusta da implementação dos ODS. Também introduz a avaliação por parte dos auditores das IEC quanto à preparação contra catástrofes das instituições públicas do país. Uma função que foi imediatamente testada pela pandemia de Covid-19. A aplicação contínua do quadro de relatório sobre a gestão das finanças públicas por parte das IEC em trabalho conjunto com outras ferramentas conhecidas a nível mundial como a ferramenta de gastos públicos e responsabilidade financeira conhecida como PEFA e avaliação de responsabilidade financeira do país. O Banco Mundial ou CFAA, entre outras, possibilitará que a ferramenta continue a relevar o seu potencial em promover reformas holísticas e sustentáveis da gestão das finanças públicas. E encorajámo-lo a fazer parte desta mudança. O quadro de relatório sobre a gestão das finanças públicas agora disponível em inglês, francês e português. Visite www.pfmreporting-to.com para baixar guias e manuais gratuitos nas três línguas. Visite www.pfmr.com.br Para fazer parte deste clic. Obrigado.